Hoje eu vou fazer um tour aqui na minha horta, né? Eu tô arrumando a horta, tô começando a preparar ela, vai começar o tempo do inverno e a gente sabe que é a época de começar o plantio de certas verduras e legumes, né? Então olha aqui, gente, ó, deixa eu virar a câmera cá pra que a gente consiga, então, enxergar. O machuxim tá que sobe aqui, gente, ó lá. Já tá tendo bastante, olha que coisa mais maravilhosa. Olha aí. Tá vendo? E olha como é que tá aqui, ó. Vou até de mais longe pra pegar mais espaço, né? Deixei subir em tudo, ó. Fui marrando, 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 enrolando e fazendo com que ele se lastrasse por aqui, olha lá. E fica bacana. Pra quem gosta, gente, olha aqui, ó. Nasceu, na verdade, né? Os machuxim. Olha que bacana isso aqui, gente. Pra quem gosta. E aí, o que que fez? Pra não ficar em cima da cenoura, que no fundo é cenoura, né? Plantei cenoura embaixo. E eu fiz isso aqui, ó. Amarrei uns arames. Né? Estiquei uns arames aí, ó. Tudo de reaproveitamento. Tudo que tá ali jogado na natureza. Olha lá. E olha a carga que esses machuxes tá... Tendo aí, ó. Olha aí, ó. Logo, logo tá na hora de colher. E olha o que que eu fiz. Tá bem alto, tá vendo? Tem uma, duas, três, quatro barreiras. E tá começando a lotar de machixinho. Que é muito gostoso. Eu adoro isso aqui. Isso aqui é bem afogadinho, ó. É uma delícia. Eu vou experimentar dessa vez fazer a conserva dele, né? E aqui, gente, ó. Então, a... O melãozinho, né? Melãozinho caipira. Vou aproveitar, guardar a semente deles, né? Pra plantar mais e mais dele. E aí eu marrei ele. Pra que ele subisse igual o pepino, né? Na verdade, no começo eu achei que era pepino, né? Achei que fosse pepino. Depois a surpresa que era isso aí. Aí, pessoal. Tem aqui uma muda de canela. Eu fiz a estaquia dela, né? Olha lá que bacana. Fiz a estaquia aqui, ó. Com a garrafinha pet. Tá tudo bonitinho aqui, ó. Ela brotou. Tá maravilhosa aí. Tá tranquila, né? E essa aqui vai lá pro meu amigo lá. É... José Barreto. O pai do meu aluno lá de Porã. O Hudson, né, Hudson? Isso aqui, quando vocês virem aqui na chá. Que ele disse que vai vir aqui na chá qualquer dia desse. Quando vier, é esse pezinho aí que você vai levar, ó. Ele já brotou ali. A estaquia deu certo. Está muito bacana o pé de canela. E aí a gente tem uma plantação de morango. Olha lá. O açafrão. Olha como é que está o açafrão aí, ó. Esse canteiro, ele é de açafrão. Já ensinei num vídeo lá, né? Como é que planta esse açafrão. A época certinho. E aqui a gente tem, então, a cebola, né? Cebolinha. Olha aí. Deu de plantar também há poucos. Olha lá. Também tem um vídeo que fala sobre como cuidar da cebolinha. Aqui ainda vou jogar esterco, né? E olha o seguinte aqui, ó. Lembra lá, né? A gente vai puxar assim, ó. Tirar a folha desse jeito aqui, ó. Ela reforça. Ela fica muito mais saudável, né? E de preferência não está mais longe uma da outra, né? Olha lá. Dessa forma você consegue tirar a cebola, mantendo ela firme, sadia. E garanto, faça isso que vale a pena. Aqui é o coentro, né? Olha lá. Ganhei do meu amigo Corró, né, Corró? Olha lá. E plantei ele aqui, ó. Na verdade, tinha plantado outra chácara, né? Como eu mudei de chácara, eu fiz aqui agora então. Né? E aqui, esterco de galinha. Preparado esse canteiro, onde vai receber daqui a pouquinho o plantação de alface. Então, pessoal, chegou a hora do quê? Então, plantar, né? O nosso alface nesse canteiro aqui. Como que eu planto? Eu uso uma estaquinha, gente. Eu faço um buraco, ó. Mais ou menos aí, um palmo, né? Longe do outro. E depois, eu cato uma rua assim, uma carreira assim e uma fileira não, né? Por quê? Para dar espaço para outro, então, crescer. Então, é só colocar no buraco, né? Deixa eu achar o buraquinho aqui, ó. Olha lá. Colocou no buraco. Só dá uma chegadinha com a terra de volta. Não precisa socar muito não, tá? Choveu hoje aqui. Olha lá que bacana, ó. Tudo feito a raizinha, ó. Jeitinho de chegar aqui, ó. E colocar aqui dentro, ó. Está aí com bastante esterco, né? Eu coloquei bastante bosta de galinha aqui, né? Olha lá. Depois, quando nasce, gente, quando está bem formadão, o que vai acontecer? Ele vai fazer esse círculo aqui, ó. Ela vai crescer aqui, ó. Aí vai encostar um no outro. Eu tiro do meio. Aí dá espaço para esses dois aqui crescerem. E assim por diante. Para aproveitar o máximo do espaço. Então, está aí, gente, ó. Plantar a distância de uns 20 centímetros um do outro, né? 30 pezinhos, gente, ó. No canteiro não fez nem cóssega, né? Aqui vai caber uns 100 pés de alface tranquilo. Mas o que eu vou fazer? Quando esses 30 aqui firmar, eu venho aqui, planto uns 30, depois, uns 30. Sempre fazendo essa rotatividade, vou ter direto, né? O alface para comer aí, ó. Sempre vou ter. E dá e sobra, gente. É muita coisa. Eu tenho aí, ó. O alho. Aí, ó. Um canteiro de alho, né? Ainda está novo, mas olha aí para você ver, gente. Plantio de alho junto aí também com o esterco de galinha. Tá? Ali, ó. Os pezinhos de tomate, né? Eu vou ter que acertar tudo ainda, gente. Vou passar por aqui, ó. Os pés de tomate. Olha que bacaninha. Está aí o pé de tomate. Já amarrei, inclusive, ó. Toda amarradinha com barbante. E aqui. Olha que bacana. Né? O melãozinho caipira, ó. Já está dando melão. Olha que coisinha mais bacana aí, ó. Está vendo? Então, aqui já estou na outra estufa, né, gente? Aqui é a tomate, né? Está começando lá, ó. Está começando a soltar uns tomates aí, ó. Olha que pezão bacana. E é aquela estufa de plástico, né? É... Com cano de PVC. Igual eu tinha feito em outra chácara lá. Olha lá. E os pau, ó. São pau de reaproveitamento mesmo, ó. Está vendo? Faltou o tamanho, né? Eu fui lá e mendei um no outro, mas deu jeito aí, né? E aqui o giló. Olha isso aí. Logo, logo vai começar a dar, então, o giló. E aqui, ó. Olha a carga que está ficando esse tomate. Certo? Olha que bacaninha. Então, qualquer espaço você consegue produzir. Claro que aqui eu vou falar. Faltou um pouquinho de esterco, né? Para que esse tomate viesse aí com mais vigor. Mas, está bom. Vai ter tomate para colher. Então, essa aqui é estufa, né? Uma estufa pequenininha, ó. Mas que vale a pena fazer, tá, gente? E aqui tem, né? Olha lá. O esterco de galinha que eu trouxe do outro sítio lá. Aí. Tudo no jeito de já colocar e fazer produzir. E aqui, ó. Os pés de giló. Tem esses seis pés de giló. Vai dar uma carga boa. Já está começando a dar uns botãozinhos aí, ó. Solta a flor. Olha lá. Já está começando a soltar a flor. E aqui, gente, ó. Quiabo de metro. Para quem não conhece, né? Ele dá uma rama. Como se fosse um chuchu. E ele é, então, tal quiabo de metro. Quando tiver alguns ali, eu vou filmar para apostar. Mais outro aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Vou aproveitar os cantos aqui. Eu vou colocar ele aqui dentro dessa estufa. Depois eu amarro aí o arame nesses pilarzinhos aqui, né? Aqui uma telinha para correr o vento e não entrar mosquito, né? Então eu vou amarrar aqui, ó. Várias, várias passadas de arame. E encaminhar esse quiabo de metro aí. E esse quiabo de metro. Eu vou deixar ele subir e se alastrar em cima, ó. Também é a mesma coisa. Passar uns par de fio e aproveitar esse pedaço aí, ó. Tá? Aproveitar no máximo, no máximo, no máximo. Numa estufia pequena, uma grande produção. E aqui é o canteirão de cenoura, gente. Olha lá. Canteiro de cenoura. Tem um vídeo que eu também ensino, né? Como preparar a terra para plantar cenoura. E olha que bacana que está esse canteirão. Aqui do lado também tem esterco. Está preparando aqui para receber, então, couve. E aqui, o pezão de romã, que é os romãs gigantes. E o gengibre. Quem lembra dele, gente, ó. Gengibre plantado aqui na lata, né? Naquela garrafa, garrafão de água, né? De 20 litros, cortado ali. Plantemos ele, então. Então esse pedaço aqui da horta, ela está preparada. E vai começar a receber, então, as verduras. Olha o nosso pezão de acerola. Ei, pezão de acerola. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais bacana. Olha isso. Olha que carga que está esse pé de acerola, né? Muito bom. Vai dar muita acerola. Acabei de podar ele esse dia. E o resultado já está aí, gente. Olha aqui. Olha cada acerola, coisa mais bacana. Está vendo? Olha isso. E aqui o burrito, né? Já fiz um vídeo também falando sobre as ervas. Esse é o burrito. Dá um chá muito gostoso. Tem um cheiro de hortelã. Capim-limão também não podia faltar, né? Trouxe uma muda da outra chácara. E aí, ó. A outra parte da acerola. Olha como que está carregado isso aqui. Chega a ser bonito de ver. Olha lá, o cachezinho, ó. Saiu um cachê aqui, ó. Está começando a crescer. É tudo novo ainda. Mas se andar aqui, você acha mais. Aí, ó. Mais cachê aqui, ó. Está vendo? Então, gente. Se plantar... Se plantar, cole, né? Pode ser que não dê do jeito que a gente queira. Mas se plantar, sai. E é claro, né? Vou ter que dar uma limpada aqui, né? Porque, ó. Começou a sair a mandioquinha, né? E como que choveu hoje... Olha lá. Esse mandioque já começou a nascer, ó. Aí, ó. Que bacaninha, gente, ó. Depois dessa chuva de hoje, você vai ver como isso aqui vai para frente, né? É da purunga gigante, ó. Só esperar ela crescer. Utilizar para fazer artesanato. Fazer casinha de passarinho. Fazer até mesmo para colocar isca, né? Ou criar a própria abelha já está aí dentro disso aí. Que fica muito bacana. Beleza? Vamos lá. Então, eu estou caminhando aqui para a entrada da chácara. E olha lá. O portal, né? Ele começou, então, a ficar florido, ó. Olha que bacana isso aqui. Pé de primavera, né? Trançamos ali no portal. E eles começaram, então, a ficar bem floridos. Ali, ó. Já é a cidade, ó. Cadê? Olha lá. Aquelas casas já é a cidade. Ali em cima já é a cidade. Pertíssimo, né? E a casinha, né? O passarinho aí, ó. Está aí sossegadão para o bichinho chocar, né? E lógico, aqui do lado a gente tem, então, a plantação de abacate. Bacana. Está bem carregadinho, por sinal, né? Então, nós temos uma... Olha aí por dentro desse pé. Dá uma olhada aqui por dentro, gente. Olha isso aqui. Olha a quantidade de abacate. Olha isso. Que fartura. Muito mesmo. Você olha de dentro para fora. Está coalhado de abacate. E, olha lá, mais uma vez, o galho não aguentou. Outro galho tombou, hein? Sinal que está bom, né? Está na hora já de tirar umas caixas aí para evitar. Olha lá. Está vendo? Olha a quantidade, pessoal. Muita plantação de limão. Inclusive, a autônia, né? Está se destacando aí na plantação de limão. E também, claro, né? O abacate. Nossa região aqui tem muito limão mesmo. Um dos maiores produtores de limão está sendo aqui desses lados aqui do Paraná, né? O do Paraná já está alcançando isso aí. E a cidade autônia. O abacate também vem crescendo muito aqui na nossa região. E tomara que prospera, né? Que vá para muito aí, traga muito emprego, traga muito investimento aí para essa cidade, cidade autônia aqui, né? Olha lá, gente. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!